ok pessoal olha só eu tô aqui no meu hotel eu quero mostrar pra vocês uma especialidade da comida indiana esse aqui é o carneiro, o carneiro ele feito na praça e esse é o carneiro feito na panela esse aqui é o pulezinho né que é o franguinho e esse aqui é fruta dá uma olhada o vinho maravilhoso e esse aqui é Frederic o Frederic é o garçom aqui é assim um trabalho, um serviço maravilhoso um excelente garçom o hotel é fantástico o hotel é Tati Mahal é assim fantástico eu tô assim muito feliz de estar aqui a Índia, a Índia é maravilhosa, Mumbai é assim uma coisinha ai como eu vou falar pra vocês é encantadora thank you